Boa noite, presidente Jefferson, os componentes da mesa, nobres colegas vereadores, aos servidores e todos que acompanham a sessão. Bem, o tema da semana é a questão da UPA. Semana passada o jornalista José Carlos Madalena fez várias considerações, cobrou dos vereadores postura e nós estamos refletindo sobre algumas situações e o senhor José Carlos Madalena está certo, nós temos que investigar mesmo. Então, em resposta à solicitação do senhor José Carlos Madalena, eu vou assinar o pedido da SEI, peço aqui aos vereadores que também assinem, porque nós não queremos que tenha dúvida, eu nunca vou empurrar a sujeira para baixo do tapete. Se nós temos problemas sérios, se nós temos médicos que não cumpriram os horários, médicos que na hora do almoço ficaram quatro horas em casa, médicos que passaram o dedo e foram embora, nós temos que apurar isso. Então, eu peço a todos os vereadores que nos acompanhem, vamos criar essa SEI, vamos investigar e vamos dar uma satisfação à nossa sociedade. Já que o problema é saúde, nós somos procurados por pessoas que têm deficiência física, são cadeirantes questionando a falta das sondas uretrais na Secretaria da Saúde. Se a nossa Constituição diz que a saúde é direito do cidadão e dever do Estado, o Estado tem que cumprir com a sua obrigação. Uma pessoa que está com uma sonda há mais de uma semana, está sujeita a ter uma infecção grave, levar a perda dos rins, levar até a morte. Então, é algo que custa tão barato e por que está em falta? Eu vejo situações aí diferentes, mas não é possível brincar com isso. Então, eu peço aos setores responsáveis que providenciem, é o mínimo. As mesmas pessoas que nos procuraram com a lesão medular, eu gostaria de aproveitar até a presença do Renato, respondi pela Secretaria de Educação, pela Fundarte, em relação ao elevador do teatro municipal, que está quebrado há mais de dois anos. Então, o cadeirante tem que dar uma volta enorme por trás do teatro, entrar pela saída de emergência. Então, eu queria saber se há alguma previsão de consertar esse elevador, se há uma estimativa de custos e por que faz mais de dois anos que isso até agora não foi viabilizado. Será que a situação está tão crítica assim? Bom, na semana passada, nós fizemos, aliás, há três semanas, uma solicitação para que fosse feita uma auditoria na CTA, em relação aos depoimentos que um servidor trouxe aqui. Nós havíamos feito um pedido de informações em relação aos impostos que não vinham sendo recolhidos. Informação que nós tínhamos já há alguns meses. solicitamos, no mês de junho, que fosse nos passada essa resposta, e essa resposta chegou. Então, até o mês de junho de 2014, a CTA deixou de recolher um total de R$ 2.966.554,72. Esses impostos são fundo de garantia, INSS dos empregados, o que significa que é descontado do empregado e não está sendo pago, INSS da empresa. Se nós imaginarmos que nos meses de julho e agosto também não foi recolhido, isso passa de R$ 3.5 milhões. Somente em impostos. Não estamos falando aí de fornecedores ou de outros problemas que estão ocorrendo, de financiamentos bancários. Então, realmente, é extremamente preocupante saber que chegou nessa situação. Então, o pedido que nós fizemos de uma auditoria na CTA, eu acredito que é de extrema relevância. Uma auditoria independente que vai nos dizer por que chegou nessa situação. As denúncias de que cortaram as linhas da CTA, que a CTA não entra em licitações onde ela poderia ganhar dinheiro. Por quê? Então, vamos aguardar essa resposta e que essa auditoria realmente seja instalada e nos esclareça. Nós recebemos algumas denúncias no gabinete, inclusive conversei com a Liso Brás, a gente solicitou algumas informações em conjunto, em relação a duas questões que eu acho extremamente importantes. Um servidor nos procurou dizendo que alguns alimentos estão sendo comprados por três, quatro, cinco vezes o valor de mercado. Se a prefeitura está endividada, se a prefeitura tem dificuldade, como que isso pode estar acontecendo? Então, eu estou solicitando as licitações, as notas, as cópias de todas as compras de alimentos só no ano de 2014. Quero saber quem foram os vencedores, quanto foi pago pela cebola, pelo arroz, pelo tomate, pelo feijão, pelo sal, para que nós possamos averiguar se realmente isso é verdade. Porque se o município estiver pagando quatro a cinco vezes o valor, isso vai ter que ser esclarecido, muito bem esclarecido. E uma outra questão que fomos procurados também por um servidor, eles nos disseram que há muitos anos, e que isso agora parou, mas havia um problema em relação às questões de contrapartida. Toda vez que você faz um condomínio, um prédio, um loteamento, as empresas têm que pagar uma contrapartida ao município. E segundo ele, isso em alguns casos não aconteceu. Então, eu gostaria também de solicitar à prefeitura que nos informasse o que foi pago, o que foi realizado de obras de contrapartida, porque a contrapartida pode ser paga com uma obra também, não precisa ser paga em dinheiro, de 2005 a 2014. Nós queremos ter ciência se algum empreendimento deixou de pagar o que deveria, ou se pagou um valor inferior ao que deveria ter sido pago, porque o município não pode ser prejudicado. A informação que a pessoa me trouxe, eu não vou ser irresponsável dizer o que ele me disse aqui, porque eu não tenho provas, mas eu gostaria de ter em mãos essa documentação para que eu pudesse ter certeza de que o que ele está falando é mentira ou é verdade. Desejo uma boa noite a todos.